De forma que faça a chamar o item de número 1, processo 48.500, 26.60, 2013, 43. Reajuste do trabalho de 2013 das Centrais Elétricas do Pará, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2013. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. As Centrais Elétricas do Pará atendem a cerca de 2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica proporciona faturamento anual da ordem de 2 bilhões de reais. Em 31 de julho de 2012, por meio da resolução 1328, foi homologado o reajuste tarifário da CELPA, com efeito a partir de 7 de agosto de 2012, e as tarifas de energia elétrica, na ocasião, então, foram reajustradas em média em 10% para os consumidores da distribuidora. A CELPA interpôs pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária periódica de 2011, que, pese a revisão que deveria ter ocorrido em 2011, ela ocorreu, se materializou em 2012, e contra esse recurso, isso culminou com a edição do despacho 3048, de 2 de outubro de 2012, que reconsiderou as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, passando para 41,54% em 2011, e em 2012, para 37,78% em 2013, e para 34% em 2014. Na primeira reunião pública extraordinária da diretoria, realizada em 24 de janeiro desse ano, então, foi aprovada a revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia, entre elas a CELPA, e aí, naquele momento, esse evento tarifário, ele buscava refletir nas tarifas a redução do custo advinda da renovação das concessões de geração e das concessões de transmissão, da redução dos encargos setoriais e da retirada dos subsídios da estrutura tarifária. E assim, foi publicada a resolução para a CELPA, no caso da CELPA, de número 1467, de 2013, que culminou com a redução das tarifas dos consumidores residenciais, em 18,8%. E essas tarifas, então, da revisão tarifária extraordinária, que embasarão o cálculo do reajuste tarifário de 2013. Em 22 de julho de 2013, pela carta 183, a CELPA, observando o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, apresentou a proposta de índice de reajuste tarifário de 18,55%. Em 5 de agosto de 2013, a Superintendência de Regulação Econômica emitiu a nota técnica 336, onde se manifestou sobre a aplicação do índice de reajuste tarifário de 2013 da CELPA, e o calculado, então, foi de um IRT médio de 6,98%. Na realidade, um índice tarifário de 7,35%. Então, a concessionária pleiteou 18,55%, o reajuste tarifário médio, e a área técnica calculou o reajuste tarifário médio em 7,35%. A Procuradoria da ANEL, ela conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou o relatório. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. A apresentação oral, só feita pelo Dr. Fabiano Grito, representante da CELPA. Bom dia, doutor procurador. No âmbito do reajuste da CELPA, nós destacamos uma questão para tratar em especial hoje, que é o tratamento que vai ser conferido aos contratos de cotas decorrentes da renovação das concessões. Aqui, no momento atual, o tratamento que vem sendo dado é de que esses contratos, por serem compulsórios, devem ser tratados como no conjunto 1 do contrato de concessão, com demais contratos que também seriam compulsórios, como contratos de Itaipu, contratos celebrados antes de 2004. Não está passando? E o raciocínio por trás desse tratamento atual, a gente vê em uma contribuição feita em revisão tarifária de outra distribuidora, que ele está baseado em dois pontos. O primeiro é que não haveria menção explícita no contrato de concessão, sobre qual tratamento que deve ser dado para os contratos de cotas, o custo de aquisição de energia com os contratos de cotas, e nesse vácuo que existiria, o segundo ponto, então, seria qual critério a ser eleito. E o critério que está sendo feito é justamente a compulsoriedade da compra. Como os contratos de cotas, eles são compulsórios, se colocaria, então, a proposta atual da SRE e da ANEL, seria tratá-los como os demais contratos que são compulsórios. Bom, aí, fazendo um raciocínio da parte invertido das questões menores para a gente chegar na questão maior, que é a mais relevante, um primeiro ponto que a gente vê é se, de fato, não existiria menção explícita no contrato de concessão. E uma primeira coisa que nós notamos é que essa situação já foi enfrentada no passado. Já se teve uma situação em que você não tinha uma menção explícita no contrato de concessão a determinados contratos, que foi a questão dos contratos iniciais e contratos de suprimento, e como a gente pode ver na nota técnica 46 de 2006, foi respeitado o que existia no contrato de concessão, que era o critério cronológico, tratando, então, esses contratos como contratos anteriores a 16 de março de 2004. Um segundo ponto é que o reflexo principal desse tratamento, um dos reflexos, é justamente na questão das glosas. E quando a gente olha novamente também para o passado, a gente vê que já foi refutado no passado, pela própria ANEL, um tratamento diferente, que não fosse para as glosas, do que o que estava no próprio contrato de concessão. Aqui se pensou também, inicialmente, num tratamento, num critério de compulsoriedade, que é justamente essa questão da capacidade gerencial do contrato. Quando o contrato é compulsório, a distribuidora não gerencia ele. Só que, lá no passado, em 2008, foi novamente refutado, estabelecendo que aqui, o que deveria ser feito o tratamento, era conforme estava previsto nos contratos, pelo preço médio dos contratos. No item 29, a gente vê, expressamente dito, que a glosa era naturalmente valorada pelo preço médio dos contratos. E aí, a gente chega num ponto, na conclusão desse primeiro ponto. Lá atrás, a gente já teve determinado tipo de tratamento, e agora, está sendo feito de uma forma diferente. Só que, não só a questão da inexistência, não só no contrato de concessão, não teria, pensando ainda nesse raciocínio, na eventualidade de não existir um critério no contrato de concessão, se a gente for para a própria lei, e para o regulamento que criou os contratos de cotas, a gente já vê que aqui foi feita uma primeira equiparação, entre os contratos de cotas e os CCARs. Ou seja, ainda que não existisse, que não é o caso, como a gente vai ver no contrato de concessão, um critério para tratamento dessas cotas, a gente vê que a própria lei faz uma equivalência entre CCARs e contratos de cotas. E, naquele momento, que a agência teve que decidir entre a cessão de contratos, foi possível e foi feita uma equivalência entre o contrato de cota e o CCAR, causou uma estranheza do porquê que agora, no momento da concessão, do reajuste de tarifário, não foi feita a mesma equivalência entre o CCAR e o contrato de cotas. Mas sim, foi sugerido, como dito, que o contrato de cotas fosse equiparado aos demais contratos compulsórios do primeiro conjunto do contrato de concessão. Daí a nossa primeira conclusão, que, ainda que não existisse no contrato de concessão uma previsão, um critério específico para tratamento, pela lei, o tratamento deveria ser uma equivalência dos CCARs com os contratos de cotas. Bom, agora, de toda forma, e como foi mencionado já aqui até no começo, foi proposta a abertura de uma audiência pública, e essas questões, acho que vão ser discutidas lá, vai-se ter oportunidade de discutir não só esse primeiro ponto da equiparação pela própria lei, como outros reflexos desse tratamento, que também são na questão da neutralidade do repasse das distribuidoras para a tarifa dos consumidores finais, como também o efeito que essa variação e essa distribuição de cotas que é feita pela agência vai ter de forma diferente nas distribuidoras. não vai ter o mesmo efeito dependendo das distribuidoras que têm perdas regulatórias menores do que as perdas reais ou não. Agora, tirando todos esses pontos que podem ser explorados por lá, no fundo, acho que a nossa questão ela se resume mesmo ao direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aqui, dando um passo atrás, a gente lembra que o direito ao equilíbrio financeiro do contrato, ele tem origem constitucional. Então, se tivesse alguma coisa contra ele, nem mesmo por lei poderia ser alterada uma previsão que confira determinado direito ou uma cláusula econômica que confira e dê conteúdo ao direito ao equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. E aí, é que a gente chega e volta novamente para o contrato. Bom, o próprio contrato, ele divide. Claro, não há uma menção expressa aos contratos de cotas, porque os contratos de cotas foram criados no ano anterior, mas o contrato de concessão, ele tem um critério explícito para como se tratar os contratos de aquisição de energia. E esse critério explícito, que é o que está sublinhado aqui, é o critério cronológico. A gente vê que, ao final do item 2, tem a regra justamente que dá a consistência ao empilhamento. Então, a quantidade de energia desse segundo grupo de contratos, que são os contratos posteriores a 2004, ela só é considerada no restante, que falta completar em relação ao primeiro item. Agora, independentemente disso, a divisão do contrato em si, dos contratos em si, ela está clara. Ela está clara e é pelo critério cronológico. E aí é que a gente chega no ponto central da discussão. Por um lado, o conjunto de contratos do grupo 1 são os contratos anteriores à lei 10.848. E aqui é bom lembrar que é independentemente do critério de compulsoriedade. Porque nesse primeiro conjunto de contratos, você também tem contratos que não são compulsórios. Foram os contratos bilaterais celebrados antes de 2004. Voltando ao ponto de que aqui é uma divisão cronológica. E no segundo conjunto de contratos, o que está expresso no contrato de concessão é que os contratos posteriores, a quantidade de energia dos contratos posteriores à lei 10.848 tem que ser colocadas e tratados nesse segundo conjunto. Um ponto que também é mencionado é que, ah, mas esses contratos depois de 2004 estariam citados no decreto 5.163 e os contratos de cotas não estariam. Mas quando a gente olha para o contrato de concessão, a gente vê que a menção que existe lá ao decreto 5.163 é no mix. É para você ter o preço que vai ser valorado esse segundo conjunto de contratos. E aí é o nosso ponto. Bom, se tivesse alguma dúvida ali no contrato de concessão, o que teria que ser feito é se considerar a quantidade de energia dos contratos de cotas nesse segundo conjunto que seria valorado por um mix que não levaria em consideração o preço dos próprios contratos de cotas. Claro que não é isso que a concessionária requer e a gente entende que apesar de não estar mencionado o contrato de cota no decreto 5.163 o seu preço também deve ser considerado no mix do segundo conjunto. Agora, independentemente do preço uma coisa que não está em discussão que o contrato de concessão não deixa margem para discussão é justamente aonde encaixar esse contrato. E aí se por um lado a gente vê que o tratamento atual ele é contraditório porque ele tem algumas premissas que não se verificam como a ausência do critério para escolha do tratamento desses contratos que de fato existem no contrato de concessão por outro lado a gente chega na solicitação da concessionária que é tratar simples é uma solicitação de fundo simples tratar os contratos de cotas que são posteriores a 2004 no conjunto de contratos posteriores a 2004 em especial além de um já indo para a conclusão não é simplesmente e aqui a gente vê que não é simplesmente uma questão técnica dentro do âmbito do reajuste é uma oportunidade que se tem para se reafirmar o respeito e a execução da proteção que se deve dar ao direito da concessionária ao equilíbrio econômico financeiro do seu contrato a gente sabe que novamente isso vai ser o assunto da audiência pública que foi proposta mas o que se pede aqui é que nessa situação no caso concreto da CELPA que é uma concessionária que ainda passa por recuperação judicial o tratamento que seja dado para essa questão seja o tratamento do contrato de concessão ao invés de se dar o tratamento que é proposto hoje que vai ser discutido na audiência pública para depois e um ano para frente chegando-se à conclusão de que o critério é mesmo cronológico voltar e se dá então o próprio tratamento a reversão dos efeitos para a concessionária no caso de uma concessionária em recuperação judicial ela não tem esse espaço para aguentar durante esse ano com esse tipo de tratamento para depois só a partir do ano que vem ter os seus efeitos recuperados é isso que a gente gostaria de pedir então que diante das características do caso concreto da CELPA se dê primeiro tratamento enquanto se discute a questão na audiência se dê o tratamento previsto no contrato de concessão e depois justamente na audiência a gente volta a retomar esses pontos para confirmar o critério cronológico da divisão dos contratos muito obrigado obrigado procuradoria bem de um modo geral eu não observo nenhum assunto jurídico controverso na aprovação do reajuste exceto o assunto que foi tratado na sustentação oral sobre esse ponto a procuradoria já fez várias interlocuções com o SRE inclusive com a própria CELPA e após nós firmamos a nossa opinião que o contrato de concessão ele de fato não traz um tratamento para o empilhamento dos contratos de cotas então não há que se falar em direito adquirido ao tratamento dos contratos de cotas como CCAR e de outro lado também não consigo visualizar o enquadramento dos contratos de cotas no inciso 1 da subcláusula 6 cláusula 7 do contrato de concessão então na nossa visão andou muito bem a diretoria ao recomendar a SRE quando o julgamento do reajuste tarifário da SELSA a abertura de uma audiência pública para dar um tratamento adequado aos contratos de cotas então esse é o posicionamento da procuradoria o índice de reajuste tarifário o IRT a ser aplicado então a CELPA que vai vigorar a partir de amanhã 7 de agosto de 2013 é de 7,35% dos quais 6,98% corresponde ao cálculo econômico e 0,37% aos componentes financeiros pertinentes a serem devolvidos ao longo dos próximos 12 meses ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CELPA é de um aumento de 9,18% para as tarifas do alta tensão eles vão ter a percepção de 4,36% e os consumidores de baixa tensão vão ter a percepção de 11,52% a diferença entre o reajuste médio calculado de 9 do reajuste calculado que é de 7,35% e o efeito médio a ter ser percebido que é de 9,18% isso se deve ao recalculo da base econômica da empresa após a edição do despacho 1328 de 2012 sobre os principais pontos aqui do reajuste nós temos que o percentual médio do IRT econômico foi de 6,98% dos quais 5,81% diz respeito a variação da parcela A e 1,17% a atualização da parcela B e a tabela 2 apresenta essa sensibilidade então nós temos aqui no que diz respeito a parcela A a variação dos encargos positiva de 0,95% o custo o custo com transporte de energia de 0,30% e a compra de energia de 4,57% o que conduz a uma parcela A de 5,81% parcela B de 1,17% o que dá o reajuste tarifário anual de 6,98% sobre o IRT econômico parcelar nós temos que os custos da parcela A representam 58,66% dos da concessionária e que o incremento desses corresponde por 5,81% do total de 6,68% que compõe o índice de reajuste tarifário econômico no que se refere aos custos com aquisição de energia elétrica esses impactaram o reposicionamento tarifário em 4,6% refletindo a variação de 5,18% do IGPM no período e de 6,33% do IPCA e a tabela 3 ela detalha a variação dos montantes e dos preços de energia em relação ao último processo tarifário a gente observa aqui que em montante o ICSAR de energia nova eles aumentaram 19,3% em quantidade em megawatt e hora e no que diz respeito ao preço eles aumentaram em 12% passaram 152,43 reais que foi o valor no momento da revisão tarifária extraordinária para 171,35 reais isso aqui é o ponto mais expressivo no que diz respeito à aquisição de energia temos que a a Celpa ela possui um mix de energia que estava valorado a 97,15 reais por megawatt e agora após o processo tarifário teve um aumento de 11,72% passando a ser valorado a 108,54 reais destaca-se que nesse reajuste estimou-se o custo de aquisição de energia relativa ao montante de reposição da energia existente sendo esse custo valorado pelo preço médio CCAR de energia existente da Celpa nos termos do artigo 7A da resolução 421 de 2010 alterada pela resolução 496 de 2012 e para os contratos de energia nova na modalidade de disponibilidade por envolver parcela variável na composição de preço considerou-se para fins de cálculo da cobertura tarifária econômica nova previsão de PLD aderente ao disposto à resolução CNPE 3 e as diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA referente à aquisição de energia no processo tarifário subsequente ressalta-se que a nova estimativa do PLD de R$ 122,66 ela é bem superior ao valor considerado no último processo tarifário que foi de R$ 80,69 e esse efeito associado a um acréscimo de 19,3% do montante dos contratos de energia nova e a evolução anual do índice de IPCA que a correção dos contratos de energia nova está atrelada ao IPCA então esses pontos são as razões do aumento na compra de energia dentre os demais custos que compõem a parcela A cita-se a variação de 40,5% do encargo de serviço sistema correspondente a um acréscimo tarifário médio de 0,8% devido a maior previsão de despacho fora da ordem de mérito por segurança energética essa previsão observou o disposto no artigo 2º do decreto 7.945 de 2013 que definiu que poderão ser repassados recursos da CDE para cobrir o custo adicional para concessionar a distribuição decorrente do despacho de usinas termoelétricas adicionadas em razão de segurança energética conforme decisão do CMSE somente no ano de 2013 e a partir de 2014 a previsão de cartas de sistema por segurança energética a partir de abril conforme o atual procedimento operativo de curto prazo e dessa forma o RT foi considerado a previsão de R$ 51.157.275 para cobertura de encargo de serviço de sistema ressalta-se que a previsão foi feita com base no atual modelo de formação de preço e não com base no modelo que está em audiência pública na audiência 86-2013 da relatoria do Dr. Divaldo em que o período de contribuição se estende até 19 de agosto de 2013 e aqui senhores diretores tem um ponto importante que cabe observar que esses números já refletem uma decisão que foi publicada ontem por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 258 como é que eles refletem no processo da CELPA então a gente já absorve aqui o comando de que até a efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessária à interligação plena do sistema isolado localizados na área de concessão da CELPA esses sistemas permanecerão sobre regras pertinentes aos sistemas isolados ou seja o despacho das térmicas para o atendimento desses mercados continuará sendo custeado pela CCC e não pelo encargo de serviços de sistema então esse comando que foi trazido pela portaria do Ministério 258 que foi publicado ontem já foi incorporado aqui no cálculo tarifário e esse dado contribui de maneira favorável que a tarifa da CELPA atenuando o encargo de serviços de sistema merece destaque também a variação de 14,7% do PROINFA correspondendo ao acréscimo tarifário médio de 0,3% sobre a parcela B nós temos que o custo da parcela B representa 41,34% dos da concessionária e que seu incremento corresponde a 1,17% do total do índice de ajuste tarifário econômico no cálculo do fator X então foram considerados os componentes PD e T que foram estabelecidos no momento da revisão tarifária e o PD foi estipulado em 0,46% para o terceiro ciclo e o componente tem 2% e o componente que ele é calculado então no momento da revisão tarifária do reajuste tarifário e ele é calculado contemplando o desempenho relativo da distribuidora que foi de 0% em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC de menos 1,65% dessa maneira para atualizar a parcela B considerou-se então a variação acumulada do GPM de 5,18% subtraída do fator X de 2,46% que resulta no fator de atualização da parcela B da CELPA de 2,71% os gráficos a seguir eles apresentam a participação de cada segmento no curso na composição da receita da CELPA temos aqui que a parcela de distribuição corresponde a 30% custo de energia 36,1% custo de transmissão 2,2% encargos setoriais 4,3% e a parte de impostos de 27,4% quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário destaca-se o reajuste da cobertura tarifária de custos de geração própria após a alteração da sistemática de repasso da CCC que ocorreu por força da lei 12.111 então na revisão tarifária de 2011 identificou-se a arrecadação a maior de receita referente ao curso de geração própria da CELPA no valor de 159.764.000 os quais deveriam ser devolvidos como componente financeiro na tarifa de fornecimento ocorre que os custos relativos a citada geração térmica não foram integralmente ressarcidos pela CCC motivo pelo qual somente 109.296.000 foram considerados na revisão tarifária de 2011 enquanto os 50.467.000 restantes foram sobrestados para o reajuste tarifário de 2013 o que corresponde a 56.623.000 uma vez atualizado pelo IGPM haja vista que o repasse de recursos da CCC a CELPA nos moldes da lei 2111 de 2009 ainda se encontra pendente de execução proponho aqui ao colegiado determinar a Eletrobras que comece a efetuar o referido repasse no prazo máximo de 30 dias provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela CELPA contra o resultado da sua revisão tarifária periódica de 2011 resultou em um ajuste financeiro no valor de 67.600.000 o que corresponde a cerca de 3,34% do IRT da concessionária e a diferença de 1,83% entre o reajuste médio calculado de 7,35% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores deve ser o recurso administrativo da CELPA referente a sua revisão tarifária que ocasionou o efeito de 2,71% e a retirada de componentes financeiros considerados na revisão tarifária extraordinária que ocasionou um impacto de menos 0,89% a CVA de encargo de serviço de sistema e a CVA de energia tiveram saldo positivo e a cobertura total do saldo equivalente a R$ 124 milhões aproximadamente será custeada pela CDE esse valor esse valor será repassado pela Eletrobras a CELPA em parcela única em até 10 dias úteis contados da publicação da resolução homologatória e do resultado deste processo tarifário aqui vou fazer um comentário sobre a questão que foi levantada na sustentação oral que diz respeito ao empilhamento dos contratos de cota é que a CELPA trouxe leito quanto a forma de tratamento da energia proveniente de cotas de energia das usinas que passaram por renovação da concessão no âmbito da lei 12.783 de 2013 e de acordo com a concessionária o tratamento que vem sendo dado até o momento considerando essa energia na base de contratos inflexíveis na ordem de empilhamento dos contratos tem pactado sobremaneira o custo com as perdas não reconhecidas da concessionária uma vez que as suas sobras contratuais regulatórias passam a ser compostas por uma parcela maior de CCAR de energia nova a preço médio mais elevado então na reunião passada da diretoria quando apreciávamos o processo tarifário da CELSA que também apontou essa questão diante da complexidade do tema em face dos argumentos apresentados que foram hoje também aqui replicados pelo representante da CELPA esse colegiado entendeu por bem determinar a SRE que no prazo de 15 dias submeta proposta de aprimoramento quanto a forma de tratamento da energia proveniente de cotas de energia da usina que passaram por renovação de concessão no que diz respeito a ordem de empilhamento dos contratos foi dado foi dado esse prazo nós temos aqui urgência em tratar do assunto a expectativa nossa é que se possível na reunião do dia 13 terça-feira que vem ou no mais tardar na reunião do dia 20 a gente possa estar iniciando a audiência pública sobre esse tema até faço uma recomendação para a secretaria geral providenciar o sorteio a distribuição desse tema de maneira extraordinária já foi distribuído na segunda-feira ah tá vocês vão colocar dentro do ProRet então não precisa distribuir o Edvaldo que já trata do ProRet então já tem relator o Dr. Edvaldo e aí então certamente vai ter a agilidade que é necessária então dia 13 e dia 20 isso aí deve estar abrindo essa audiência pública assim senhores diretores o processo de ajuste tarifário anual da Celpa de 2013 optamos por manter o procedimento que vem sendo adotado em todos os processos tarifários desde a revisão extraordinária que foi realizada em janeiro de 2013 ficando assegurada a realização de eventuais ajustes se necessário em decorrência do ficar estabelecido no regulamento que vier a ser aprovado logo se tiver ajuste isso aí vai replicar seus efeitos no processo tarifário do ano que vem sobre a comparação do IRT da concessionária com da área técnica que tem uma diferença até grande a concessionária pleiteou 18,55% e a NEL calculou em 7,35% os principais pontos senhores diretores entre o pleito da concessionária e os cálculos da SRE residem na cobertura para o encargo do serviço do sistema que o pleito da SELPA considerava o rasteio dos custos de geração térmica fora da ordem de mérito até a efetiva interligação do sistema Manaus Macapá entretanto diante da nova instrução publicada ontem esse efeito foi atenuado a SELPA pleiteou a previsão de cobertura tarifária para a neutralidade da compra de energia futura no mercado de curto prazo e esse procedimento não encontra suporte na resolução normativa 255 a esse respeito cabe lembrar que até mesmo até dezembro de 2003 a CDR repassará a CCR recursos financeiros com a finalidade de cobrir o custo da compra de energia no curto prazo ocasionado pela não adesão dos geradores à renovação da concessão o que deve garantir maior compatibilidade dos custos de compra de energia com a cobertura tarifária fora fornecida e aqui a gente traz a tabela onde fica claro esses pontos que abordei sobre a subvenção da CDR no que diz respeito a redução tarifária equilibrada nós temos que de acordo com o inciso oitavo do artigo 13 da lei 10.438 que teve sua redação modificada pela lei 12.839 e considerando também o que diz o decreto 7.891 a CDR deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica com vista assegurar o equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição de que trata o artigo primeiro para o segundo da lei 12.783 então o decreto 8.020 inseriu o artigo 4b no decreto 7.891 autorizando o repasse antecipado de sete meses dos recursos de que trata o inciso 7.8 do capítulo do artigo 13 da 10.438 relativo ao exercício de 2013 e no atual processo tarifário da CELPA foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013 que foi de 20.956.000 aproximadamente de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária desse modo deverá ser repassado pela Eletrobras a CELPA a partir de dezembro de 2013 o valor mensal de 1.746.000 aproximadamente sobre a subvenção da CDE no que diz respeito a descontos tarifários temos que o inciso 7º do artigo 13º da lei 1438 com redação dada pela 12.839 e o disposto no decreto 7.891 a conta de desenvolvimento energético além das demais finalidades deve custear também descontos e incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviço público são geradores e consumidores de fonte incentivada serviço de irrigação e agricultura serviço público de água esgoto e saneamento distribuidoras com mercado próprio e feriu a 500 gigawatts hora ano classe rural subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação são os subsídios tarifários que saem então o seu custo sai da área de concessão da distribuidora e passa a ser rateado no país como um todo isso é uma medida que vale para todas as distribuidoras então cabe destacar aqui que por força então do artigo 4b do decreto 7.891 foi autorizado o repasse antecipado também das 7 parcelas e assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras acelta no período de 12 meses a partir de maio de 2013 até o décimo dia útil do mês subsequente para fazer frente a questão dos descontos tarifários é o valor de 2.448.462 aproximadamente com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500002660201343 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da celpa de 7,35% índice que vai vigorar a partir de amanhã 7 de agosto de 2013 e que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da celpa de 9,18% sendo 4,36% para os consumidores de alta tensão e 11,52% para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de custos do sistema de distribuição estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras aprovar o valor de previsão anual de encargo de serviço do sistema homologar o valor mensal de recursos da CDS repassado a Eletrobras de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária o referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição e por fim de forma a custear os valores apurados da conta de compensação de variação dos valores de item da CVA correspondente à aquisição de energia e o encargo de serviço do sistema e também determinar a Eletrobras efetuar em prazo de 30 dias o ajuste do repasse da CCC à CELPA no período de julho de 2009 a agosto de 2011 em 12 parcelas mensais é o voto em discussão aqui um ponto só que me me chamou atenção aqui naquele quadro do item 15 que fala dos contratos me chamou atenção que foi o CCR de energia existente que houve uma redução no quantitativo mas houve uma majoração no preço de algo em torno de 10% o que me chamou atenção porque esse contrato ele é indexado ao IPCA ou IGPM e esses índices não tiveram essa variação o que que leva a esse aumento de 10% e não no tamanho do IPCA ou do IGPM a área pode explicar isso é bom acho que provavelmente a diferença tem relação com o montante de reposição que ele é valorado pelo preço dos contratos que a distribuidora possui e no ano passado quando a gente fez o cálculo foi calculado um preço desculpa um preço médio com base nos contratos que ela tinha em dezembro de 2012 ou seja naquela época ali ainda compunha essa média o CCR de energia existente que começava em 2005 e terminava ali em dezembro de 2012 esse ano aqui a gente está compondo esse preço médio só com os contratos que ela tem em 2013 quer dizer veja se entendi colocado de outra forma é que a redução que houve no montante de energia ele se deu em contratos mais baratos portanto o mix remanescente tende a ser maior é isso? é isso? é obrigado obrigado Bruno compreendido bem o doutor André já fez abordagem aqui no seu voto com relação ao ponto que foi mencionado na sustentação oral e eu só em reforço que como também disse o procurador no processo da reunião anterior a gente já fez lá o encaminhamento da demanda para que a gente discutisse o assunto no âmbito da audiência pública mas eu só quero fazer um comentário um reparo no que foi a sustentação oral na verdade aqui não se trata de adotar o procedimento vamos dizer assim errado e depois como sabemos que vamos adotar o procedimento na linha que interpreta a empresa do contrato vamos ter um valor uma diferença a ser considerado no próximo processo não não dá para tirar essa conclusão na verdade nós vamos abrir a audiência pública para discutir o assunto o que nós estamos nos comprometendo é que dado que na nossa visão o assunto não tem assim essa clareza toda que defende a empresa achamos pertinente discutir isso no âmbito de uma audiência pública e essa discussão é que vai levar qual é a decisão de como tratar esses contratos nesse chamado empilhamento aqui dos contratos de cota então evidentemente nós não temos essa visão que tem a empresa de que a forma de tratar é aquela porque se tivéssemos evidentemente trataríamos dessa forma então esse assunto o que nós nos comprometemos é que dado na nossa visão que tem realmente um espaço para discussão e dado que até agora temos tratado como tratamos ou como está encaminhado aqui o tratamento da celpa mas entendendo que é o assunto que merece essa discussão no âmbito de um regulamento próprio a gente vai abrir a audiência e discutir e o que resultar dessa audiência a gente está dizendo que ele vai repercutir já no processo da celpa mas o que resultar e daí pode resultar uma simples confirmação do que está sendo feito ou uma forma diferente do que está sendo feito aí é o que resultar da audiência não dá para tirar conclusões precipitadas digamos assim esse eu acho que era um esclarecimento importante também destacou o doutor André que é uma questão relevante é que dada essa portaria do Ministério de Minas e Energia que foi publicada ontem de fato até então vinha sendo sinalizado com a interligação do sistema lá de Manaus com o sistema interligado nacional e ele não está interligado de maneira plena então tinha lá um impacto no encargo de serviço de sistema que era custeado pelas empresas do subsistema norte então essa portaria permitiu exatamente dar um tratamento nessa fase de transição da interligação para não onerar os consumidores da região norte e até que ela seja a região seja considerada no caso Manaus seja considerado interligado de maneira plena segue sendo custeado essa questão lá pela CCC como foi destacado então isso foi uma decisão importante do Ministério de Minas e Energia no sentido de também não onerar os consumidores da região norte certamente contribuiu em relação à previsão anterior de uma um IRT um pouco menor para a CELPA e há exemplo de outros processos aqui destaca ainda que não tenha um impacto tão significativo como outras empresas que nós já deliberamos o custo da energia pelas mesmas razões também que já foram colocadas o IRT em grande medida aqui foi em função do aumento do custo da energia só uma observação no que diz respeito ao custo de energia de fato coerente com outros processos tarifários o reajuste está sendo onerado potencialmente pelo custo de aquisição de energia a gente observa que o mix da CELPA entretanto é um mix baixo tem uma média de 108 reais e 54 centavos por megawatt hora quando comparado com outras distribuidoras esse mix ainda é um mix baixo de aquisição de energia verdade importante destacar que o doutor André fez porque vamos deliberar outras empresas ainda nesta reunião e que foi o caso também que deliberou na última reunião me lembro do caso da Celesc que é um mix muito mais alto do que esse e daí uma das razões da CELPA apesar dos desafios lá da área de concessão apesar disso ter uma tarifa no comparativo com outras empresas ainda relativamente baixa ela não é uma das tarifas mais alta apesar dos desafios da área de concessão e uma das razões aí dignas de registro é essa realmente questão do mix relativamente baixo da CELPA em votação voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a gente poderia decidir por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELPA que tem um efeito para os consumidores em média de 9,18% sendo 4,36% em média para os consumidores de alta tensão e 11,52% também em média para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas de uso de cima de distribuição sobre o valor da receita anual referente a instalações de conexão do uso exclusivo com as transmissoras e aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessões na distribuição e homologar o valor do recurso da CDE a ser repassado também pela Eletrobras a Celpa de modo a custear os valores apurados na conta de compensação de variação de valores da parcela A correspondente à aquisição de energia e encargo de serviço de sistema e por último determinar a Eletrobras efetuar em um prazo de até 30 dias o ajuste de repassos da CCCA da Celpa no período de julho de 2009 a agosto de 2011 repassos que deve se dar em 12 parcelas mensais próximo item Eletrobras